O Lívio, né, e a Ângela e tantos outros que nos ajudaram aí na organização. Estamos aqui na cidade há alguns dias, quero agradecer a Igreja SLD ali na Vila Dona Otilha Norte, que temos depolido ali com espaço para a gente poder ficar com a nossa casa rodante. E hoje então queremos então apresentar o programa de semanal do programa Vila Lúcia, aqui em forma de live de gerente. Já adianto a agradecer. Com amor em nós domina, Tua graça, Tua paz. Ó Senhor, ao mundo ensina, que remita em Tua luz, possa andar, ó rei Jesus. Muitos acolhedores, nosso vereador irá ser aqui também, ser nosso parceiro. Então desejar a todos vocês boas-vindas ao nosso município. Círculo, ser à vontade. Obrigado. O Roca González é um povo muito acolhedor e a comunidade Pomerana em especial, nosso pastor também, que também está chegando. Também organiza, inclusive, uma roca Pomerana. Sim, ele é muito incentivador. A região do pastor também é muito incentivador, por isso agrega, integra as comunidades, agrega também produtos, inclusive turísticos, né? Com certeza. Então, é o barulho expresso, é o que está aqui e lá também. Forbar, tem aqui, tem lá, tantos outros. E o vereador ali é apresentado, pelo menos a câmara, né? É isso aí, que bom, é o meu microfone aí. É Arassi, Irassi, Luft. Aqui o Lucht não erra não, tá escrito. Luft, lá tem Lucht. Eu fui lá na prainha, de novo, é prainha que se chama? Sim. Eu fui ontem lá, estava chovendo Não fiz questão de fazer os vídeos lá Muito legal Eu quero aproveitar, agradecer a Mirante FM de Roque Gonzalez Que nos coloca o nosso programa no ar Duas vezes por semana E a Cantão FM Também que roda o nosso programa nos domingos aí Obrigado aí as aves Que tem gente Algum tempo depois No mesmo ônibus Aquele homem percebeu flores À beira da estrada Muitas flores Uma paisagem colorida Perfumada e linda Lembrou-se então daquela senhora Procurou-a, mas não a encontrou Perguntou então Como se chama aquelas flores? Foi então Queridos amigos Mas que legal Acho que merece uma salva de palmas Sério, meu Deus De monustre Acho que tem mais, hein? É, 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 é É, é, é É, é, é É, é, é Eu tenho um amigo que me ama Eu tenho um amigo que me ama Me ama, me ama, me ama Eu tenho um amigo que me ama Seu nome é Jesus 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 Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Eu tenho um amigo que me ama 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 A CIDADE NO BRASIL